Olá meu amigo, minha amiga, tudo bom com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Quem fala é Victor, do canal Horta na Varanda. E hoje eu quero trazer para você um adubo muito especial para a sua planta, para você que quer turbinar ela, fazer com que ela cresça um pouco mais rápido. Assista esse vídeo que você vai adorar. Um adubo riquíssimo em nitrogênio, potássio, fósforo, carbono e outros nutrientes que a sua planta necessita para crescer saudável, para crescer de uma forma orgânica e bem nutrida, tá bom? Então, antes do vídeo começar, quero agradecer a todos aí, os inscritos do canal, mais de 3 mil, muito obrigado, tá bom? Esteja conosco aí hoje e sempre para poder aí curtir um pouco mais dos vídeos, tá bom? Para você que chegou agora aí, está aproveitando o canal, não tinha conhecido meus vídeos, peço para você deixar o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seu amigo aí para que possam chegar até outros vídeos aí dos seus amigos, tá bom? E antes do vídeo começar também, roda a vinheta! Então, meus queridos, o adubo é muito fácil de fazer um adubo líquido aí, riquíssimo em nutrientes aí que a sua planta necessita, tá bom? Qual é esse adubo? Adubo de esterco de gado, esterco de boi, você vai fazer um adubo líquido desse produto aqui que é maravilhoso, um adubo super potente aí para a sua planta. Dele tanto colocado com essa forma aqui na sua planta, como o adubo líquido feito dele também extraído aí, os nutrientes deles é excepcional para a sua planta. E como é que a gente vai preparar aí de uma forma bem simples, bem fácil, que qualquer pessoa pode fazer? Todas as pessoas podem fazer isso aqui que vai dar sucesso, tá bom? 100 gramas de esterco de gado, pode também alterar se você quiser para esterco de galinha, tá bom? Mas altere aí para esterco de gado aí e volte para ele, tá bom? Você vai precisar aí de um recipiente para colocar aí na sua garrafa, ou se você tiver um funil também é melhor ainda. Como é que você vai preparar esse adubo aqui? Muito bacana. 100 gramas, você vai misturar ele com água, esterco de gado, muito aí riquíssimo em alguns nutrientes para a sua planta. Potássio, fósforo, nitrogênio, magnésio, cálcio, carbono, aí tudo que essa planta necessita para crescer, tá bom? Olha só essa minha cego aqui linda, muito bonita. Outro vídeo explica para você como se planta, tá bom? Pronto, colocou 100 gramas aí de esterco, esterco de gado, você vai vir com água. Essa proporção aqui de 100 gramas é para fazer 2 litros de água, tá bom? A cada 100 gramas do litro, se você quiser fazer 4 litros, 200 gramas e assim vai alterando, tá bom? Aí você vem lá com a água e vai jogar a água lá dentro e mistura. Pode fazer aí em casa, que é muito fácil de fazer, não tem mistério nenhum para fazer isso aqui, é muito simples de fazer, que vai trazer um resultado muito grande para a sua planta, tá bom? Sua planta vai adorar, vai crescer bem forte, bem verde, bem vigorosa e vai dar os frutos para você aí, orgânico, fruto grande, bonito, tá bom? Aí você vai misturou, coloque lá dentro da sua garrafinha, pegue a sua garrafa, despeje lá dentro, se você tiver um funil melhor ainda, tá bom? Aí quais são as propriedades que esse adubo aqui vai oferecer para a minha planta? Um alto índice aí de ela não pegar pragas, tá bom? Isso aqui vai fazer com que essa planta seja aí mais vigorosa contra as pragas, vai ser mais aí protegida contra as pragas. Se a praga chegar lá, ela vai estar com uma força tão grande que não vai dar para as pragas se controlar lá dentro dela, porque ela vai estar bem nutrida, vai estar com um adubo super rico aí e alguns nutrientes que a sua planta necessita, tá bom? É muito fácil de fazer isso aqui, meu querido amigo. Depois que você fez isso aqui, eu vou encher aqui e já volto com você. Então, meu querido amigo, você já preencheu, eu coloco aqui 100 gramas de esterco para cada 2 litros de água. O que você vai fazer agora neste momento? Você vai fechar, é lógico, e vai deixar curtir. Você já pode, é lógico, também colocar na sua planta se você quiser. Pode colocar já porque o esterco está aqui. No decorrer que você vai derramando na sua planta, o esterco vai ficar e vai adubando a sua planta. Mas eu gosto de fazer desse jeito, coloquei o esterco aqui dentro, deixo curtir aí 3 dias para que evapore o nutriente que está aqui no esterco que eu tenho oferecido para a minha planta. Pego aqui, deixo lá no cantinho onde não bata sol, deixo na sombra lá e daqui 3 dias eu já venho pegar ele. Depois de 3 dias ele vai ficar deste jeito aqui, curtido, aí já bem bacana para aplicar na planta. Vai subir, que você vai ver que vai subir. Você vem dar uma sacudinha de leve aqui, nutriente. extraído na água do esterco, tá bom? Agora sim, está um adubo bacana para você colocar na sua plantinha. Olha a minha planta de abacate aí, da semente. Quando estiver maior, eu vou fazer a xertia para você. E pronto, fez aqui o adubo líquido aí, riquíssimo em alguns nutrientes, bacana para a sua planta. O que você vai fazer? Qual é de acordo que eu devo aplicar esse adubo líquido? Chorume. De quanto em quantos dias eu posso estar aplicando? Digo para você, a cada 15 dias você pode estar aplicando ele, tá bom? Ou melhor, você pode fazer hoje esse adubo líquido aqui. Daqui 15 dias você faz um adubo líquido, já que você já não venha fazer o de esterco. Ou pide para fazer o de galinha. Aí você bota o de galinha. Depois de galinha, depois de 15 dias, faça o chorume ou adubo líquido de cinza de madeira. Você vai alterando. Nessa sua alteração, a sua terra vai ficar muito mais nutrida para a sua planta. Cada 15 dias você coloca um adubo líquido diferente. Você vai estar com uma terra riquíssima em nutrientes. E a próxima vez que você plantar, às vezes nem precisa mais colocar adubo, porque ela já está bem adubada. Tá bom? Um adubo muito fácil de fazer. Agora vem comigo que eu vou trazer para você para aplicar lá nas minhas alfaces que estão crescendo, tá bom? Que eu plantei recentemente. Agora vem, ó. Alface na garrafa pet. Muito lindo, muito fácil de fazer isso aqui, ó. Você pega o adubo líquido rico, já está extraído a cada três dias. Você vem e aplique aí nela, tá bom? Aplicou nela aí. Não precisa ser muito. Aplique em todas elas. Aí você vai ver a diferença que o adubo líquido faz na sua planta. É uma diferença incrível que não tem como. Não é tipo uma água que você coloca aqui e a água vai fazer o serviço. Não. O adubo líquido é mais do que a água, porque tem nutrientes aí extraídos do esterco, tá bom? Ou qualquer outro esterco que você for fazer. É muito bacana, muito fácil de fazer. Então faça isso aqui na sua casa, porque vai trazer muito resultado. E você vai saber que vai trazer resultado. Pode fazer que eu lhe dou a garantia que isso aqui vai te trazer um resultado incrível. Tá bom? E até a próxima. Um grande abraço. Fique com Deus. E até a próxima.